Música Muito calmo Caio Família muito calmo Música Nem falar nada Todo mundo Todo mundo empurrado no campo Sem brinquedo nenhum Nenhum Nada Acabou o som Eli, agora você Não vou deixar essa bomba Eli, agora você Tá bom Sai lá Não sei Deixa que o circo se pôr Pra ficar servindo Eu tava tentado até agora Tem o primeiro brinquedinho Obrigada. Obrigada.